Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Aqui, mais uma vez, a professora Rodemânia, com a aula de Geografia do sétimo ano, nossa aula 18, e a nossa colega Cris, né? E autodescrevendo, eu sou negra, cabelos negros, na altura do ombro, estou usando um jaleco branco, uma blusa azul, estampadinha de branco, usando óculos vermelho, atrás de mim, né, tem o logo da Prefeitura, né, de Teres Santana e da Secretaria de Educação, e de qualquer forma, né, vocês estão convidados para participar de mais uma aula de hoje, que é a nossa aula 18, como eu já falei, e que, né, a gente tem essa, né, essa figura aí logo chamando atenção, o que será que nós vamos, né, falar hoje, já que a gente já falou de tantas coisas legais, que vocês já aprenderam tantas coisas, né, nas nossas aulas, então nós vamos falar sobre a rede de transporte. Na realidade, né, a gente falar de rede de transporte, a gente está falando de desenvolvimento, né, vocês observaram durante o processo da formação, né, do território brasileiro e do próprio mundo mesmo, os transportes, eles eram mais da base da atração animal, né, não tinha muito desenvolvimento, e a partir daí, quando inventou, né, a máquina abatou, que começou a criar os primeiros carros, né, e que passou a ter essa mobilidade, começamos a poder transportar mais produtos, começamos a, a, é, a interligar lugares, pessoas puderam, né, mais rapidamente chegar ao seu destino, e aí, consequentemente, o mundo, ele quase que deu uma encurtadinha, embora de si, é que pode se dizer assim, né, e os cantos, eles não ficaram tão distantes como eram, eles, né, acabaram se aproximando, as horas, pra você chegar de um canto pra outro também, só pra você ter a ideia do processo, né, das grandes navegações, como eu disse anteriormente, para fazer aquela travessia lá, né, levou três meses, né, vindo lá de Nau, vindo de Caradelo, pra poder chegar aqui, então, de qualquer forma, hoje a gente sabe que atravessa, né, os oceanos em algumas poucas horas, a gente vai de uma região a outra também, em algumas poucas horas, de uma cidade a outra, em alguns poucos minutos, e aí, consequentemente, os transportes facilitaram essa vida pra gente, e, de qualquer forma, a gente ouve, né, um avanço na produção, na comercialização, no turismo, e tudo quanto foi canto se desenvolveu, porque as pessoas puderam se locomover no espaço. E aqui a gente tem, né, esses transportes aí principais, a gente tem o transporte aéreo, ferroviário, o transporte rodoviário, e esse transporte aqui, arcoviário. Então, de qualquer forma, os transportes aquáticos, terrestres e aéreos, eles hoje são o que a gente tem, né, de principal de transportes. Bora lá? Como é que começou isso, né? O nosso primeiro sistema de transporte aqui, né, tem início no século XIX, ou seja, a gente já foi um pouquinho, né, depois das outras regiões do país, com a construção de algumas ferrovias. Isso mesmo, a gente tinha como carro-chefe de transporte, né, a primeira coisa que desenvolveu as ferrovias. Mais tarde, com a expansão da malha, né, rodoviária, ou seja, abriram-se estradas. Por que que, né, a gente fez isso? Porque, de qualquer forma, abrir estrada é muito mais fácil do que você construir uma ferrovia que precisa, né, de ter toda uma logística, porque o trem, ele não faz curvas muito fechadas, não tem que ter todo um estudo da área, de como vão, né, ser colocados os trilhos, porque não pode dar nada errado, porque aí pode descarrilar. Então, esse estudo, esse material, os profissionais tornam a construção de ferrovias muito mais caras. E aí o governo começou a investir na ideia de rodovias. Então, o transporte, né, rodoviário, esse de estradas, às vezes até a própria população abria as estradas. Não tinha muita pavimentação, não tinha muito, assim, muita estrutura. A própria via ali já virava um caminho, né, quem tem casa, né, no espaço rural sabe do que que eu tô falando. Então, era muito mais barato você investir na malha rodoviária do que, né, na malha ferroviária. E aí, infelizmente, o Brasil foi deixando essa ideia de ferrovias e passando a investir nas rodovias, o que a gente sabe que vai ter uma série de problemas, né, relacionado a isso. A denominada Era das Ferrovias marcou o período da expansão da malha ferroviária, né, no país, que durou de 1870 até 1920, sendo a estrada de ferro Mauá, que, né, deu esse nome justamente porque foi em iniciativa privada, né, o Barão Mauá, e ele, né, foi quem deu esse pontapé inicial na construção das ferrovias. Inicialmente, com aquela ideia, né, do escoamento do ouro, né, também da atividade do café, e aí, né, deu esse pontapé aí no processo de construção, né, do sistema de transporte brasileiro. Mas, de qualquer forma, ela foi, né, inaugurada em 1854, e aí, consequentemente, a gente teve esse pontapé inicial, depois vieram as outras, né, algumas construídas, a maioria, né, construídas pelo governo, mas, logo, a gente desincentivou isso justamente porque era mais barato, né, as rodovias, como eu falei para vocês. Bom, mas aí, vamos pensar, né, isso é um gráfico, né, de 2018, que fala da composição da matriz de transporte de carga no Brasil, né, em 2018. Não é tão atual, mas é o que a gente tem de mais atual. E aí, o que a gente vai observar? Esse vermelhinho aqui, né, que é um percentual maior, que é 61%, né, dessa matriz de transporte, é rodoviário, ou seja, eu vou usar ali todas as estradas. Então, 61% de tudo que a gente produz, do transporte humano, do, sei lá, de qualquer ocupação que você precisa pensar aí, a gente tem, através das estradas, e essas estradas, como a gente, né, vai observar, elas, às vezes, não têm uma duração muito boa, né, e conserta, e esburaca de novo, vem as chuvas e esburaca de novo, muitas não são pavimentadas, não são duplicadas, e muito atraso se tem na nossa produção, que acaba tornando os produtos mais caros, porque eles demoram mais de chegar, ou os carros quebram mais, e esse dinheirinho, né, que é gasto a mais, tem que ser repassado nas mercadorias. Então, a gente precisa, além de tudo, também, as rodovias, elas botam mais carros nas ruas, e aí, consequentemente, já vem o problema ambiental, né, com os combustíveis fósseis, né, exemplo, né, da própria gasolina, que tá aí, Joana, jogando o dióxido de carbono, aumentando até, né, as temperaturas do planeta, né, formando a questão do aquecimento global. E aí, logo, em seguida, né, a gente vem para o transporte ferroviário, né, assim, a gente tem o transporte ferroviário, mas esse transporte aqui, ele se localiza especificamente, né, nas áreas, né, da siderúrgica, que é para levar, né, toda a produção, ele não tá muito voltado para o transporte de pessoas, ele é mais voltado para o transporte de cargas, para ligar até algumas áreas portuárias e tudo. Ele foi também, digamos assim, né, desincentivado pelo fato de ser um transporte mais caro para você implantar, e também por demorar um pouco, porque os trens não eram, os nossos trens, não eram considerados trens, assim, velozes, como a gente observa alguns, né, na Alemanha, tem o trem bala, que é rapidíssimo, né, de você ir distâncias enormes em poucas horas, mas a gente aqui, né, a ferrovia daqui da gente, não houve um investimento para que elas, né, tivessem um desempenho maior, e aí atende, né, as características das indústrias, mas em compensação não é tido, né, como, digamos assim, o fator principal para transporte de passageiros. E no local onde eles são colocados, né, para passageiros, como os metrôs e tudo, eles percorrem distâncias pequenas. Há até aí uma proposta do governo federal agora de fazer, né, uma ferrovia interligando estados do litoral brasileiro, mas ainda é proposta, não tem nada, né, no papel, não tem nada sendo construído. Por fim, temos os aquaviários, que são considerados, né, os mais eficientes, principalmente para a gente que tem uma quantidade, né, de rios, e que eles automaticamente, né, ali, escoam toda a produção, né, facilmente, até porque quando você usa o transporte aquático, principalmente, né, nos oceanos para transportar, eles levam vários containers, gente, tem aquela característica de levar uma quantidade maior de mercadorias por um preço mais barato, pode até demorar um pouquinho, bora entender assim, né, comparado com os transportes aeroviários, mas, em compensação, levam uma quantidade enorme de mercadorias num espaço pequeno, que eles podem, né, ser arrumados um em cima do outro, e quem já viu um container sabe que cabe muita coisa no container, e são vários containers que ele leva de uma vez só, né. Os dutobiários, esses aqui ajudam, né, a acabar um pouco o desperdício, pra quem não sabe, o próprio nome já dá uma ideiazinha, né, por tubos, por dutos, e normalmente, a gente, né, a gente aqui em Ferreira de Santana, a gente, né, tem gás, né, sendo levados por dutos, e esse transporte de dutos, ele é bom porque, justamente, não bota muito carro, né, nas vias, não vai, não vai nada, né, sendo transportado pelo meio aquático, nem em ferrovia, nem elevado pelos aviões, eles vão, muitas vezes, né, por baixo da terra, não interferem nem nas paisagens, e levam sem nenhum tipo, a não ser que tenha algum acidente, né, de quebrar no meio do caminho. Mas, eles são transportados de forma segura, eu imagino um acidente, né, com um caminhão transportando algum tipo de gás, e as proporções, elas ficam grandes, e pelos dutos, não, a gente nem percebe que ele tá indo, mas ele tá indo lá, né, até algumas cidades, né, levam gás para a população, não é em botijões, levam usando, né, os dutos também, então, é uma importante forma de transporte, a gente ainda, né, não tem muito, é só 4,2, a gente ainda tá engatinhando nisso, mas, de qualquer forma, é um importante meio de transporte, né, de gases, de líquidos, né, algumas adutoras, né, levam a água desse jeito, quer dizer, algumas adutoras não, todas as adutoras, né, levam a água até a nossa casa, através também de dutos, de canos, de cubos, né, e se torna muito eficiente, elas não poluem, né, visualmente, porque elas estão abaixo do, né, do solo, não em, bora dizer assim, vai interferir muito nos espaços e, em compensação, é eficiente. O aeroviário, também, né, você repara transportar, é uma partezinha pequenininha, essa aqui, vocês estão vendo, né, 0,4, nem 1%, nem 0,5%, né, não é, mas, normalmente, é para o transporte de pessoas, embora sejam transportadas, né, sejam transportados muitos produtos por eles, mas, é, torna um pouco, né, digamos assim, um pouco mais caro, esse tipo de transporte, quando você compara, por exemplo, para viajar, né, de carro, ou você viajar, né, de trem, o que for, mas, em compensação, é um transporte mais rápido que você tem, demora, né, poucos minutos, poucas horas, menos de um dia, às vezes, para você percorrer distâncias enormes, então, tem a questão de que é mais caro, mas, em compensação, também, é considerado seguro, porque tem muito mais acidente, né, de trânsito, do que acidente aéreo, né, é raro você ver dizer que uma aeronave caiu, elas caem, na verdade, seja dito, e, normalmente, quando cai, quase todo mundo morre, é fato, mas, em compensação, é, os acidentes são ínfimos, comparado com acidentes rodoviários, que, toda hora, se você ligar o noticiário, tem alguém lá, né, que se acidentou, inclusive, hoje, quem assistiu o jornal, viu que em Salvador teve um acidente, né, um pouco grave, com dois, com dois carros, então, de qualquer forma, essa é a nossa composição, a gente investe muito na ideia, né, do carro, e até porque carro, na nossa sociedade, também é status, né, você dizer que tem carro, às vezes, são duas, três pessoas da mesma família, saindo ali, né, cada um pega seu carro e vai para algum lugar, então, o planeta, também, não agradece esse tipo de atitude, né, gente, sem falar que ainda precisa ter estacionamentos, que já é uma outra coisa que é ocupada lá na cidade, já é um outro problema que a gente vai ver isso depois, né. Bom, mas aí, agora, bora falar um pouco, né, sobre os meios de transporte e de viver. Os aéreos, nós temos os aviões, né, nós temos aeronaves, nós temos, né, helicópteros, né, a gente tem desde aquele que, né, digamos assim, que imita até, né, os primeiros aviões que a gente teve, até os aviões, né, mas, pra falar a verdade, isso até parece um pouco com os aviões que a gente produz aqui em Ferreira de Santana, mas, de qualquer forma, os transportes aéreos, né, ele tem essa característica, né, de serem transportes rápidos, levam a grande quantidade de pessoas a defender, né, se você pegar os boings, né, levam a quantidade enorme de pessoas, ajuda a você sair do trânsito, principalmente os helicópteros, né, daqueles engarrafamentos enormes, os executivos utilizam muito, esses são os principais pontos positivos que a gente observa neles, mas, como ponto negativo, são transportes caros, né, pra você se transportar de helicóptero, né, de um canto pra outro, é caro, não é barato, pra você andar de avião também, né, pra você viajar, é um pouco mais caro, não é barato e, infelizmente, não é para, né, todas as classes sociais, algumas classes vão aproveitar mais esse transporte do que outras. Outro tipo de transporte, como eu falei pra vocês, são os transportes aquáticos, né, muitos deles relacionados até com essa questão da defesa, né, da gente, como submarinos e tudo, alguns são utilizados como lazer, como esporte, como, né, atividade econômica, os navios, como eu já falei pra vocês, que levam uma quantidade enorme de pessoas e uma quantidade enorme de mercadorias num único espaço, esses são os principais pontos positivos deles, mas os pontos negativos é que eles são um pouco mais lentos, eles precisam de grandes áreas para poder manobrar, precisam de espaços profundos para poderem estacionar, não é qualquer lugar que eles, né, podem estacionar, e, em compensação, também, eles são, às vezes, os únicos meios de transporte que pode chegar em algumas regiões, por exemplo, quando você vai para a Antártida, o transporte mais recomendado é que você vá de navio, porque a depender da estação do ano, você indo de helicóptero, você indo de avião, pode comprometer ali, haver um processo de congelamento ali, e eles não saírem do lugar, e os navios não, alguns ainda até quebram aquelas banquisas, né, aquelas camadas de gelo mais fininhas, e aí chega mais perto, então tem umas vantagens, assim, a depender do local que você esteja, que é melhor que você vá, né, de navio, você vá, né, de barcos. É, os transportes terrestres, né, que são os mais comuns, eles podem ser movidos, né, a eletricidade agora, tem alguns carros híbridos aí, alguns processos que até com movida água, né, eles são, tem os elétricos, tem os movidos a gasolina, movida álcool, movida diesel, que foi até nessa última conferência do clima que teve, que agora, né, vão desestimular a produção de carros movidos, né, combustíveis fósseis, no caso, gasolina e o diesel. Então, a gente tem alguns que são mais fáceis, por exemplo, da moto, né, é mais rápido você ir de moto pra um determinado lugar, é mais barato porque ela consome menos, você tem mais espaço, né, pra poder estacionar, porque ela é um transporte pequeno, mas em compensação, como ponto negativo, ele não é seguro, né, tem uma frase que diz que a moto, quem é o para-choque é você, mas é um transporte queridinho no nosso país, é o que tem o maior número, né, de veículos, e aí, de qualquer forma, você já vai perceber a praticidade que é se andar de moto. As nossas mercadorias, os nossos produtos, remédios, roupas, sapatos, né, utensílios eletroeletrônicos, essas coisas, a maioria são transportados em caminhões, né, os grãos também são transportados em caminhões, e aí o fato de serem, né, esses transportes terrestres, é bom pelo fato de que as estradas abrem, né, mais facilmente, como eu falei anteriormente, mas em compensação, as estradas desburacadas, sem pavimentação, torna-se transporte de mercadoria mais lento, às vezes ficam parados vários dias na estrada, e também, infelizmente, às vezes eles são alvos, né, da criminalidade, e tem muito roubo de cargas. E aí, tem os carros, né, no caso, os ônibus, que são transportes terrestres, e que a facilidade aqui é um transporte barato, é um transporte coletivo, leva um número maior de pessoas, né, no mesmo veículo, e, consequentemente, não ficam estacionados, não precisam de espaços para estacionar. Agora, aqui, de todos os queridinhos, né, são os carros particulares, que têm todos esses problemas que eu falei para vocês, acaba se tornando mais caro, porque são carros particulares, precisa de todo um cuidado, de ter estacionamento, levam poucas pessoas, uma série de coisas. Então, esses são os pontos positivos e os pontos negativos dos transportes terrestres, dos transportes aquáticos e dos transportes aéreos. Você, né, pode observar que a gente tem, praticamente, né, um incentivo para que a gente use esses outros tipos de carros, porque os trens, né, os bondinhos, a gente quase que praticamente não utiliza, né, nas cidades brasileiras, a não ser nos pontos turísticos, mas no lugar onde tem os metrôs, no lugar onde tem, né, esses transportes sob trilhos, eles são muito, digamos assim, procurados pela população, porque são transportes mais baratos e transportes de massa, porque levam uma quantidade enorme de pessoas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, um beijo e até a nossa próxima aula.